Em fevereiro, o Leandro abastecia R$ 300,00 por mês. De março para cá, a conta subiu. Eu abastecia R$ 300,00 por mês, agora foi para R$ 500, R$ 550,00. Está sentindo no bolso? No bolso. O bolso já está vazio. A reclamação entre os motoristas é geral. Subiu bastante aí. Eu que sou motorista de aplicativo, está complicado. E você roda o dia inteiro? Como é que é para você? O dia inteiro. E abastece quanto? O abasteço, em média, R$ 150,00 por dia. Está muito caro. Tem muito caro mesmo. O álcool está caro, a gasolina está caro. Ainda mais, o álcool é nosso, nosso país. A gasolina está entre os itens que mais impactaram a inflação de março no país. O principal motivo foi a volta dos impostos sobre os combustíveis. Apesar do aumento, o índice desacelerou de 0,84% para 0,71%. O que mais puxou esse item foi justamente a gasolina. A gasolina que teve um aumento expressivo no ano passado, em torno de 8,33%, aí a média nacional, sobretudo por causa do PIS e do COFINS. A volta do PIS e COFINS, esses tributos fizeram essa elevação da gasolina, ocasionando esse aumento expressivo da gasolina e, por tabela, levantando a nossa inflação, apesar de ter desacelerado em relação ao mês de fevereiro. Na grande vitória, a inflação no período ficou em 0,84%, abaixo do índice registrado em fevereiro, de 0,92%, mas acima da média nacional. Além da gasolina, a energia elétrica também contribuiu para o resultado. Foi outro fator que impactou, aí apareceu esse aumento da inflação, sobretudo no TUSTE e no TUSTE, que são taxas de distribuição de transmissão de energia, que fizeram com que a energia elétrica residencial subisse aí também consideravelmente. Depois do grupo de transportes que apresentou a maior variação, aparece vestuário, saúde e cuidados pessoais, habitação, comunicação e despesas pessoais. Outros segmentos apresentaram queda, alimentação e bebidas, educação e artigos de residência. Esse economista afirma que caso a inflação continue em queda nos próximos meses, a taxa básica de juros, atualmente em 13,75%, deve baixar. Vai depender muito do comportamento para os próximos meses, a gente não pode cravar a desaceleração em um mês, que esse comportamento já vai ser adotado. Vamos ver aí a projeção para os próximos meses, mas se continuar dessa forma, essa desaceleração, pode sim levar ao afrouxamento da nossa política monetária.